E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esta belezinha aqui que vocês estão vendo aqui do lado, certo? A gente está com o PDF beta do Old Dragon 2ª edição. Jogo que está em financiamento coletivo atualmente, bateu já várias metas, bateu a meta principal de financiamento em uma hora, menos de uma hora, e está aí bombando, bombando e crescendo cada vez mais, certo? Antes de qualquer coisa, se você eventualmente gostar desse vídeo, achar esse vídeo interessante, gostar aqui do canal, considera dar aquele joinha, se inscreve no canal para receber nossos vídeos, a notificação de vídeos sempre que saírem. Normalmente temos vídeos às vezes, às quartas e aos sábados, certo? Temos nossas livezinhas de RPGs online também, que vez por outra a gente joga, mas a gente está há algum tempo sem jogar, mas vamos voltar, algum dia a gente volta a jogar online. E a gente está participando também de lives no canal do Well, lá na Twitch, e que você pode ver nos sábados à noite, às sextas-feiras à noite, a gente está jogando Dragon Age RPG, que tem aqui no kart, tem um vídeo que a gente fala sobre ele, e no YouTube tem as lives gravadas, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo também, certo? Muito bem. Pessoal, a gente falou já a respeito do Old Dragon, do financiamento do Old Dragon, em dois vídeos anteriores, que vai estar aqui no card, e vou deixar também aqui na descrição do vídeo, certo? Porque lá vocês podem ver alguma coisa que a gente falou a respeito, mas agora a gente vai falar mais em si do livro, e do financiamento também, que já está rolando, já foi aí, tem muita coisa bacana, para a gente falar de coisas mais concretas, certo? Não é muito comum a gente falar a respeito de financiamentos assim, mas esse aqui compensa bastante a gente falar, porque é um produto nacional de grande qualidade, né? Grande qualidade, é uma turma que é próxima da gente, né? O pessoal da Bureau, e tantos produtores de conteúdo também que são próximos da gente, que gostam também do Old Dragon, e também tem uma novidade que eu ia falar para vocês, que estamos escrevendo também material para o Old Dragon, certo? Então eu tenho um material aqui, que estamos escrevendo, certo? Não está muito adiantado não, mas tem coisas que a gente vai preparar, e também já tive publicações, material publicado para o Old Dragon na revista Forbidden, né? Que é da Bureau, que atualmente não está circulando, talvez volte a circular. A gente teve material lançado, publicado por lá também, certo? Mas vamos falar aqui, porque é o Old Dragon é um dos jogos que eu tenho mestrado já há 3 anos, direto, cada 15 dias, nós no canal jogamos também, a gente se encontra para jogar um RPGzinho, ou a gente joga Old Dragon, ou a gente joga Dragon Age, aliás, ou jogamos Old Dragon, ou jogamos D&D, ou então a gente joga Pathfinder, um desses 3 jogos a gente joga, certo? E às vezes Shotgun também, a gente já jogou bastante, Shotgun Diaries, e outros jogos por aí. Mas esse é um dos nossos jogos queridos, né? E nós temos vídeo, um dos vídeos mais legais do nosso canal foi a respeito do Old Dragon, né? E acho que o primeiro vídeo do canal a gente também fala de material do Old Dragon também. Então assim, a gente tem muita coisa, a história do nosso canal está muito vinculada ao Old Dragon em si. E a gente fala dele até mais antes, eu tenho até a história antes do canal, quando tinha o site, o Minas Morgon, que a gente falava, tinha notícias, falava muito bastante também do Old Dragon em si. Então é muita alegria para a gente ver que está tendo essa nova edição, essa edição está sendo bem recebida, está sendo bem feita, e está tendo bastante sucesso, certo? Para quem não conhece, o Old Dragon veio, deixa aqui, essa aqui é a versão aprimorada do qual a gente falou, tem vídeo. Então, isso aqui é o livro da capa dura que a gente tem. E no financiamento coletivo, vamos mostrar aqui como é que está o financiamento coletivo. Vai estar no Catarse, no Old Dragon 2, vai estar no Catarse, Catarse barra Old Dragon 2, está lá, você pode dar a sua contribuição, ainda faltam 39 dias, certo? Como é que eu estou gravando esse vídeo, então tem tempo suficiente. E aqui tem um, não sei se a gente pode postar esse vídeo, é o teaserzinho, vamos soltar aqui, vamos soltar aqui, que esse teaser está bem bacana. Olha aí, os personagens icônicos, que esse é o mais grande destaque agora nessa nova edição, vão ser bem melhor aproveitados nessa, na lore da edição, beleza? É o teaserzinho, o teaser bem bacana, de Old Dragon, beleza? Então assim, a meta era 50 mil, meta dobrada, superada, certo? Então, livro garantido. E o que é legal do financiamento do Old Dragon 2ª edição, é que você financiando, participando do financiamento, você garante, não somente um livro, você garante 6 livros, logo de cara, né? Então, vamos lá. Você aqui na paginazinha do Catarse, você já pode baixar o PDF do jogo completo, este aqui, que eu estou com ele aberto. Você também pode, caso você não queira pegar o PDF completo, né? Eu vou falar um pouquinho desse PDF que não está completo ainda, tem algumas coisinhas, certo? Ou você pode pegar o Fast Play, para ter uma noção aqui de como é o jogo, certo? Mas aqui, ó, o que é que, essa aqui é a meta top dos tops, certo? Mas aqui, logo de cara, a gente, vamos lá, você quer só PDF? Está aqui, ó, a meta só é de PDF. Você pega 3 livros básicos, agora o Dragon vai ter uma trinca de livros básicos, só que, eles, eu acho que realmente o necessário, o necessário para você jogar, tá, vou até botar aqui, são os Regras Básicas e o Livro de Monstros e Inimigos. Beleza, isso aqui é o necessário, necessário e não necessário. E o conjunto de dados, beleza. Aí o conjunto de dados você compra em qualquer lugar. Então, basicamente, o Regras Básicas 1, Livro 2, acho que é o Livro 2, né? Que é o Monstros e Inimigos. Você precisa disso. Mas aqui, na Meta Digital, você pega o livro básico, Monstros e Inimigos e um livro que ele traz. Basicamente, seria um compêndio, uma coisa assim, um compêndio de regras opcionais e opções para o mestre, dicas para o mestre e coisas e tais. Tem também o Bechiário de Legião, né? Um livrozinho de cenário, né? O Herói de Valância, o Guia de Campanhas para Hermos e este aqui que eu vou ver o que é. Guia de Campanha Hermos, aqui, também melhor. Livro de Regras Básicas, Livro de Regras Expandidas, Livro de Monstros e Inimigos, Cenário, Herói de Valância, Guia de Campanha Hermos, Monstros e Inimigos, Nós Somos a Legião, que este aqui é o Bestiado de Legião, cenário de campanha de Legião, né? E Divisória do Mestre, em PDF. E todas as metas extras que saírem em formato digital. Isto aqui, por R$ 69,00, certo? Bem, bem, bem em conta, né? No primeiro, na primeiro final de semana, né? É R$ 89,00, isso aqui, quando esse vídeo sair, vai, já tá, vai, já tá, não vai tá mais. Mas por R$ 99,00, você pega o livro básico, certo? O livro básico, o livro de regras e as recompensas também digitais. Livro básico físico e o resto tudo digital, certo? R$ 199,00, né? Você pega os três básicos, né? Livro de regras básicas, livro de regras expandidos, livro de monstros e inimigos, e o restante tudo, esses livros em PDF, mais o restante das metas em formato digital, né? Já é por R$ 449,00, né? Você pega tudo em formato físico, né? E em PDF também, as metas extras em físico e PDF, além de um kit de dados à escolha e um ticket de 20% de desconto no site da loja, na loja da Buró, né? E vamos lá... E essa aqui, por R$ 799,00, você pega tudo, mais um playmatch, né? Seis kits de dados e um ticket no valor de 25% de desconto na loja da Buró. Essas aqui já esgotaram, né? Um domínio, R$ 1.000,00, você escolhe um domínio no cenário de valance. Outro R$ 1.000,00 também, você esgotou. E você tem os addons, né? Que você pode pegar como separado, certo? Aqui, ó, inclusive a caixa de legião. Você pode pegar a caixa de legião também. É bacana, porque o legião não vai sofrer grandes alterações, certo? Você pode pegar ele e jogar legião. Se não é legião, que a gente tem aqui no card, a gente tem o vídeo que a gente faz resenha do legião. A maior parte dele é descritivo. Você pode usar em qualquer sistema de jogo, praticamente. Você pode pegar aí, tá no preço bacana, R$ 99,00, né? E aqui, pronto. Aqui já tá as metas que eu falei. Já nos preços, certo? E vamos lá. Vamos aqui. Ah, e pra quem participou do financiamento do Blades in the Dark, né? Você tem brinde também, né? Vai ter uma aventura exclusiva de Dungeon Crawl, usando as regras do Blades in the Dark, né? Ambientado, não pegando o clima, mas do Old Dragon, certo? Aí as previsões de entregas de material, né? Isso aqui é só uma previsão, embora que boa parte do material já esteja produzido, né? Ou em fase avançada de produção, como a editora já passou pra gente. E recompensas e metas extras digitais em maio de 2023, recompensas e metas extras físicas em junho de 2023, certo? Então, a gente ainda vai ter um tempinho pra frente pra receber. E aqui a gente tem, ó, as metas extras. A gente tá em... No momento a gente tá em cento e quantos mil reais? Cento e dezessete mil reais, seiscentos e vinte e seis. Então, a gente vai, ó, pra cá. Isso tudo que já saiu. Modo solo. Você jogar o Dark sozinho, né? Modo solo. Os livros básicos em papel cuchê. Cento e quinze gramas. Também já saiu. Pequeno Guia do Mestre. Mais um livrinho. Regas de funil. Jogando com ajudantes. Eu vou explicar isso aqui depois. Nova Criatura pra Bestiário. A Aventura Forte das Terras Maginais. Que saiu originalmente no Dark 1ª edição. Também vai tá aqui. A divisória rígida, né? A capa dura, aquela durinha, né? E aí tá pra sair esse aqui. O bando de Biltris. Que é mais uma... Material. E aí, ó. Sai pertinho. Eu acredito. Como a gente tá no segundo dia de financiamento aqui. Enquanto a gente grava. Muito provavelmente vai bater... Tudo isso aqui. Bem provavelmente vai bater. Certo? Então... Lá vai. Aqui, ó. A gente tem a descrição. Isso aqui, você entrando lá no site do financiamento, você vai ver. Tudo certinho. Todas as descrições. Tranquilo das metas extras. Certo? O link vai tá na descrição do vídeo. Você entra lá e dá uma olhada. Beleza? Vamos estender muito aqui. Porque o foco... Foco aqui, vamos falar do livro, né? Vamos falar do livro. As capas estão muito bonitas. As capas estão muito legais. Vamos lá. Aqui. Old Dragon. Aventuras clássicas de fantasia. Livro 1. Regras básicas. Esse livro aqui, ele traz as regras básicas pra você jogar o Old Dragon. É o básico do básico pra você jogar. Old Dragon não é um jogo complexo. É um jogo simples até. A premissa do jogo é o seguinte. Você rola um D20. O seu personagem tem valores e atributos. E você tem que tirar o resultado igual ou a menor do que o valor do seu atributo. Beleza? Normalmente, praticamente todas as jogadas vão ser assim. O atributo ou então a característica do personagem que está sendo testado. Como, por exemplo, a jogada de proteção. Você tem que tirar o resultado sempre igual ou abaixo do número alvo. Certo? Já nos ataques, você rola o D20. Adiciona os seus modificadores. E você tem que tirar o resultado maior que a classe de armadura ou a CA do oponente. Certo? O Old Dragon é um jogo que é muito baseado nas primeiras versões do Dungeons & Dragons. Certo? No Old Dungeons & Dragons. E até mesmo no AD&D. Só que nessa versão aqui, na segunda edição, eu acho que ele foi mais pra trás. Porque na versão anterior, na primeira edição, ele pegava muita coisa que você identificava que era até o D&D terceira edição. Certo? Aqui não. Ele foi mais pra trás. Simplificou muita coisa. Certo? E pegou algumas referências de outros jogos old school. Jogos que se baseiam de uma maneira, uma ótica, uma visão de jogo mais clássica, por assim dizer. Menos focada na ficha do personagem, mais no jogador em si. Aqui a capa. A capa tá muito bonita. Eu achei muito bacana. Essa aqui, esse PDF, não é uma versão final dele. Uma versão beta, que ainda o pessoal tá achando algumas coisinhas pra mandar pra revisão. Ainda faltam algumas artes. Mas eu quero mostrar pra vocês já algumas coisas e a gente ir comentando aqui. O vídeo vai ser um pouquinho mais extenso. Certo? Então vamos lá. Aqui é o Antônio Saneta, Rafael Beltami, que são os autores dessa edição. Uma introdução do que é o Old Dragon, o que é RPG. Imagem aqui que é clássica já, né? Até no vídeo que a gente faz o unboxing do Old Dragon aprimorado. A gente compara com a versão do anterior, aqui ó. Essa imagem, não sei se vai pegar aqui ó. Aqui ó. Essa mesma imagem, só que em versão preto e branco e com uma guerreira no lugar do guerreiro. Certo? Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Explicando o conceito de jogo. Explicando os dados, arredondamentos, a parte visual, os quadros de notas de design, explicativos. E aqui ó. É uma coisa até que eu mandei uma mensagem lá pro meu grupo de jogo. Que parece que o ilustrador do Old Dragon jogou conosco, né? Porque... Vou até ampliar aqui. Ó. Ilustração legal. A gente teve uma cena parecida com essa aqui na nossa mesa de jogo. Bem legal. Bem legal. Tá muito bonito. As ilustrações ficaram muito bonitas. E aqui a explicação dos atributos. Aqui os atributos, ele deu uma bela, uma simplificada. O jogo ficou muito mais simples. Muito mais simples. Né? Ele achatou aquela tabela de atributos. Ficou bem mais... Bem mais enxuta. Né? As... Também os modificadores, né? Dos atributos também ficaram mais enxutos. Ficou bem mais interessante. E uma coisa que é muito legal é que tem a explicação agora, bem detalhada, do que representa cada coisa. Então, o mestre e os jogadores vão ter já uma referência muito melhor do que representa, por exemplo, uma força 9 de um personagem. Uma força 18. E por aí vai. Vai ser bem mais intuitivo, né? O aprendizado do jogo. E aí a criação dos personagens de aventuras. Tá bem melhor. Aqui a explicação de como rolar. Fazer a rolagem para a criação de personagens. Né? Esse quadro de texto. Esse quadro de texto de nota de design. Então, bem interessante também. Porque explica muita coisa de decisões que os designers do jogo tomaram aqui no jogo. Né? Então, isso aqui é muito bom também. Porque às vezes você não entende o porquê das coisas. Você vai aqui nessa nota e tá aqui a explicação bem interessante do porquê foi feito... Foi escolhido fazer daquela maneira. Certo? Pronto, aquela tabela que eu falei. Que é a tabela do página 13 e 14 do Odago Avançado. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. O meu livro é cheio de marcação, cheio de papel. Porque... Ó, ó, tá. Essa tabela de atributos. Aqui, ó. Que são duas páginas. Né? Ficou somente esta paginazinha aqui. Então... Quer dizer, essa página não, né? Um quarto de página, praticamente, ficou nessa tabela. E, ó. Como eu falei, ó. Aquela... A gente tem a explicação aqui, ó. A explanação de cada atributo bem detalhadamente. Aqui na versão anterior a gente só tinha isso aqui, ó. Que era bem... Acho que eu não sei se vai focar direito. Que era bem suficiente na realidade, né? No meu entendimento. Então... Que tá bem mais interessante. E como eu falei, ó. Tá aqui. Dá pra você ver. Eu tô com o mouse aqui. Os valores de atributos. Os modificadores ficaram mais achatados, né? Então, não tem aquela quantidade enorme de variação de atributos e tal. Você vê aqui a tabela extensiva. Não. Ficou mais simples. As magias também ficaram mais simples. Os bons de magia. Tudo muito mais simples. A questão também dos ajustes, né? De... Dos testes. Isso aqui foi uma sugestão que... Posso dizer que foi minha e de outras pessoas que participaram do playtest. Porque, assim... Ficava... A ideia inicial era que fazia o teste de vantagem e desvantagem como era no AD&D que ficou incorporado no D&D 5ª edição. Só que o teste de vantagem, o teste em vantagem ou desvantagem, ele tira a granularidade que o mestre pode dar de acordo com determinadas situações. Por exemplo, se o combate está sendo feito na chuva em um terreno lamacento, então eu posso adicionar alguns modificadores nos testes. E, por exemplo, alguns personagens podem sofrer com esse modificador e outros não. Por exemplo, eu posso considerar que um... Naquela cena, se fosse um combate na neve, eu posso considerar que um anão teria mais dificuldade para combater na neve um terreno fofo do que um elfo. Então, assim... Eu posso fazer isso... Poderia fazer isso antes, né? Ou da 1ª edição. Mas a regra do vantagem e desvantagem tira isso. Tira isso da mão do mestre. Porque ou você está com vantagem ou você está com desvantagem. E no D D D 5ª edição, você ainda pode e poderia ainda colocar um mais 5 ou um menos 5 em cima da vantagem e desvantagem. O que tornaria o teste muito mais fácil ou muito mais difícil. Aqui não. Com modificadores, modificadores são mais ou menos padrões. Então, o modificador, por exemplo, um combate na neve para um anão. Poderia afundar na neve. O combate seria muito difícil. Ele teria um modificador de redução de menos 5 nos testes dele. E o elfo teria um teste difícil. Só teria menos 2. Enquanto, por exemplo, sei lá, um personagem que seria acostumado a estar na neve. Teria até um... Não teria modificação. Ou, sei lá, teria um modificador fácil. Um bônus de 2. Enfim. Torna muito mais tranquilo para o mestre equilibrar as situações de jogo. Certo? Isso aqui foi uma coisa muito interessante. Isso aqui vai se refletir em muitos aspectos do jogo. É uma regra simples, mas ela tem um reflexo muito grande, principalmente nos monstros. E vai refletir também nas condições que vai estar nos outros livros. Por exemplo, no Guia de Campanha dos Irmos. Isso aqui vai ser muito importante lá dentro. Certo? Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Venhamos aqui para a raça. A gente vê os personagens... Dá menos um aqui. Os personagens icônicos do World Dragon aqui com mais destaque nas artes. O que é bem legal. Por enquanto, tem artes que ainda não estão prontas. Então, não vão estar aqui. Dá mais um zoom. E temos umas descrições bem legais agora das raças e tudo. Explicando. E assim, o que é interessante para as raças é que... Esses textos aqui estão muito bem voltados para quem nunca jogou o Dragon ou nunca jogou RPG antes. Então, a ideia do jogo... O espírito do jogo continua aquele espírito que os jogadores mais velhos, mais antigos... E os mais experientes tem, o Master também. Mas está mais... Como se diz... Mais amigável para quem está começando. Que vai ser o primeiro RPG dele. Então, está muito amigável. Nesse sentido. A linguagem está boa. Está muito fluida. Está muito clara. Ainda tem, obviamente... Tem alguns pontos a serem melhorados ainda aqui. Que a turma que está pegando o PDF está passando para o editor. Então, isso aqui vai melhorar ainda bastante. Mas... Até porque esse aqui é um beta. Não é a versão final ainda. Total final. Então, assim... Aqui... Uma outra mudança, por exemplo. As habilidades de raça... Elas se tornaram mais simples. Então... Não tem mais... E também menos combável. Então... O pessoal falava... Ah, que o Dragon 1ª edição não tinha combo. Tinha combo, sim. Se você fosse... Lesse bem o sistema. Lesse bem as coisas. Você conseguia fazer uns combos. Não era aquela coisa impressionante. Que, por exemplo. Você consegue fazer num... Num Pathfinder. Num D&D. Mas... Dá para você fazer uns combos. Que lhe dão uma boa vantagem. Dentro do jogo. Mas... Aqui não. Diminuiu muito isso. Então, está mais equilibrado. São coisas mais simples. Por exemplo. O humano agora... Tem um bônus de XP. Porque ele aprende com mais facilidade. E ele ganha um... Um bônus de mais um... Em uma jogada de proteção à escolha dele. Né? Então... Basicamente isso. A parte de movimentação. Infravisão. Essa aqui é a visão. É o tipo de visão que o personagem tem. Certo? Então, a gente vai explicar isso mais para frente. Aqui estamos o Elf. Também. Ainda não tem a imagem. Mas, olha aqui. O Elf. O Elf. Ele tem percepção natural. Certo? Então, ele vai ganhar... Na questão de achar portas secretas. Ele vai poder fazer um testezinho. Rolando um D6. Se ele tiver... Tirar o resultado 1 em um D6. Ele consegue achar. Se ele estiver procurando ativamente. Ele rola o D6. Resultados 1 e 2. Ele acha. Então, por exemplo. Ele tem mais um em jogadas e testes de proteção de destreza. Ele ganha mais um nos danos causados por ataques com arco. Arco e flecha. E ele tem imunidade e efeitos de magia que envolvam sono e paralisação causada por um gol. Então, infravisão é quase como... É uma visão de calor. Certo? Deixou de ter aquelas coisas de visão no escuro. Visão na penumbra. Essas coisas. Agora, tipo uma visão... Uma visão no calor, basicamente. Uma visão de calor. Então, as aças que tem infravisão. Tem isso. Ficou mais simples de compreender. Certo? Ah, e é interessante também. Alinhamentos. Alinhamentos. É neutro. Bom. Aliás. Neutro, leal e caótico. Então, são os alinhamentos do Dragon. É uma regra que... É uma regra tradicional. Nos jogos old school, day-to-day, coisas e tais. Derivados. Mas não é uma regra que eu gosto. Não uso. Mas quem quiser usar, usa aí. Tá aí. Tem que ver que a gente escreve alguma coisa relacionada a isso pra poder modificar e você poder usar também. Certo? Um anão. Um livro básico que tem as quatro raças básicas do jogo. Eu vou dar só uma passada por cima aqui. O Halfling. Certo? Em outros livros vão ter outras raças. Inclusive, tá confirmado. Guia de raças. A gente já falou isso antes em outro vídeo. Tá confirmado. Talvez entre nesse financiamento. Talvez não. A gente não sabe as metas acima de 200 mil reais. Então, pode ser que entre. E vamos lá. Tantantã. Pronto. Classes. Esse aqui também é outra ilustração. Que foi uma cena do nosso jogo. Nossa campanha. Aqui envolvendo o mago. Então, parece que o cara jogou com a gente, cara. De fato. É impressionante. Aqui, quatro classes básicas. Guerreiro. Antigamente o Homem de Armas. Agora todo mundo chamava de guerreiro. Agora é guerreiro mesmo. Então, tá aí. Bem simples. Habilidades de classe. Agora as habilidades das classes ficaram mais interessantes. Por exemplo, agora o Homem de Armas tem esse aparato. Mais T com Armas. Ataque eixo. E essas habilidades vão evoluindo conforme os níveis. E você pode notar aqui, por exemplo. Que a tabela do guerreiro. Tem o XP. Que está menos. Vai até o décimo nível aqui. Vou falar para vocês aqui porquê. E só tem até o décimo nível. Uma vez do que era antes até o vigésimo. Vou explicar já já. Os pontos de vida. Base de ataque. Como era antes. E jogado de proteção. Jogado de proteção. Mudou. Também. Agora está assim. Esse é o número alvo da jogada de proteção. Certo? Então, você tem que jogar. Quando você vai rolar o seu B20. Você adiciona o modificador do atributo. E o número alvo vai ser desse valor para baixo. Por exemplo. Lá tem uma destreza modificada o 2. Então, vou fazer uma jogada de proteção de destreza. rola um D20. Eu tenho que tirar de sete para baixo. Então, fica mais difícil nos primeiros níveis. Depois vai ficando mais tranquilo. Mas mantendo sempre um grau de dificuldade razoável. Certo? E aqui você vê com o XP especial. Começando do zero. E aumentando um pouquinho mais aqui. Por quê? Antes das especializações no Dragon. Você pegava elas a partir do quinto nível. Então, tinha uma situação que era meio esquisita. que, por exemplo, o Bárbaro. Você começava com um guerreiro normal. Aí, no quinto nível, o cara jogava as armaduras para cima. E tal. Ficava loucaço. E tentava em fúria e tudo mais. Do nada. Basicamente. Sem muita explicação. Agora, não. Você pode pegar as especializações a partir do primeiro nível. Você já pode começar com a especialização no primeiro nível. Ou se você preferir pegar depois. E também, se você quiser, não precisa pegar. Porque as evoluções do personagem vai seguir. Ou seja, tem vantagem se você permanecer como um guerreiro básico. Ao invés de pegar alguma das especializações. Agora, no livro. No livro básico. Cada classe vem com duas especializações. Aqui, no caso. O guerreiro vem com o Bárbaro. Que não é mais aquele Bárbaro Berserker. Que isso aqui foi uma coisa que foi bem comentada no Playtest. Porque não faz mais sentido o Bárbaro ser aquele cara da tribo. Das terras ermas e tudo mais. O cara mais mateiro. Mais selvagem. Até mesmo pela definição do que era o Bárbaro no Império Romano. Ou na Grécia. Que era o cara que está fora da civilização. Não significa que o cara é um Neandertal. Que o cara é um selvagem. Ele só é uma cultura diferente. Às vezes um pouco menos desenvolvida. Mas ele também desassocia também daquele Bárbaro Berserker Viking. Tal que não tem nada a ver também. Eventualmente vai ter Os Senhores da Guerra. Os livros mais para frente. Que eventualmente vai ter esse Berserker e tal. Mas aqui ele é um guerreiro mais mateiro. Mais ligado ao grupo dele. A tribo dele. Para os espíritos também. Tem a força do Tó. Tem tudo mais. Está mais interessante esse Bárbaro aqui. Na minha opinião. Temos o Paladino também. Clássico também. Paladino. Também com as suas habilidades. Aí vemos o Clérigo também. Clérigo também teve boas mudanças. Boas mudanças. Principalmente no Afastar Mortos-Vivos. Se você se lembrar bem. O Afastar Mortos-Vivos. Deixa eu achar até aqui. Era uma tabela. Era uma tabela bem complexa. Tinha uma tabela aqui. De Afastar Mortos-Vivos. Quando você joga no Roll20. É até fácil. Porque eu não falo ali. Porque você só clicar no botão. Ele já tem essa tabela lá. E ele faz a rolagem lá. E já define tudo. Mas quando você vai jogar na mesa. É mais difícil. Porque tem que rolar o D20. Ver um monte de característica. E ver que tipo de Mortos-Vivos. É afetado. E tudo mais. Agora não. Você faz uma rolagem. 2D6. Mais algum bônus que você tiver. E contra a moral do Mortos-Vivos. Se o Mortos-Vivos. Se você passar. Deu um resultado abaixo. Do valor da moral do Morto-Vivo. Você falhou. Nada acontece. E você só pode afastar aquele Morto-Vivo. Quando você passar em nível. Aquele específico. Aquele. Aquele. Aquele ali. Ali que você está combatendo. Mas se você tirar acima. O Morto-Vivo. Foge. Em. Durante uma rodada. E pode ter a possibilidade. De reduzi-lo a pó. Se você tirar. Resultados. Com dois dados iguais. Certo. Então você pode. Por exemplo. Se cai um 5 e um 5. Você conseguiu afastar. Então. Ele reduzido a pó. Que. Está bem. Bem mais simples. Bem mais interessante. Bem mais fácil. Certo. Então. Também temos as especializações. Aqui. O Duída. Que está. Mais interessante. Também. Ele se transforma. Também. Está bem legal. Acadêmico. Que é. É o. É o. Mago sábio. Mago não. Desculpa. É o clérigo sábio. É o. Monge. Beneditino. Monge franciscano. Aquele cara que estuda. Né. Então. O clérigo estudioso. Então. Está aqui também. Bem legal. Esse aqui é extremamente útil. Nas aventuras. Ladrão. Né. Ladrão também. O. As habilidades do ladrão. Ficaram muito mais simples. Agora. Você não tem mais. Rolagem de porcentagem. Certo. Você rola D6. Certo. Então. Aqui. É. Você. Você. Escolhe. Na realidade. Onde você vai alocar os pontos. Para. É. Rolagem dos talentos. Do ladino. Né. Então. Você. Tem uma alocação de pontos. Você escolhe. Onde você vai alocar os pontos. Você começa com dois pontos. Em cada um dos cinco. E dois pontos. Para adicionar. Onde você quiser. E a cada nível. Que você. Vai passando. Né. Terceiro. Sexto. Décimo. Você pode. Recebe pontos. Para alocar também. Então. Você decide. Onde você. O seu ladrão. Vai ser mais eficiente. Da mesma maneira. Você. Rola um D6. Certo. Resultados. Por exemplo. Se você tirar. Um. Dois. Três. Por exemplo. Um D6. Você. Obtém sucesso. Se você tirar mais do que isso. Você obtém falha. Dependendo. Do valor. Que eu se alocar. Digamos. Que eu coloque. Um furtividade. Bote dois pontos. Em furtividade. Então. Se eu for tentar. Passar furtivo. Para algum lugar. Eu rolo. O D6. E. Resultado. Um e dois. Eu passo. Isso aqui ficou mais simples. Também. Porque. Outras classes. Podem utilizar. O talento. Do ladino. Também. Assim. Utilizar o talento do ladino. Entre aspas. Podem fazer as mesmas coisas. Que o ladino faz. Só que o ladino faz melhor. Né. Evoluir. De forma melhor. Então. Rola um D6. Só passa. Pronto. Que o guerreiro for tentar ser furtivo. Rola um D6. E. Só tira. Só consegue se esconder. Com o resultado 1. Só que naquela. O. O outro. O oponente. Ele faz o teste. Também. Para ver se encontra. Se tirar. O resultado melhor. Encontra o guerreiro. Que tentou se esconder. O. O ladino não. Se o ladino se escondeu. A outra parte. Não faz teste. De jeito nenhum. Está escondido lá. Está assorrateiro. Está lá. E. É isso. E aqui as especificações. Aqui está a explicação também. Está bem explicadinho tudo. Os talentos todos. Todos explicados. Está muito simples. Está muito simples. O Ranger. O Ranger ficou muito legal. Muito legal também. Agora o Ranger também tem um companheiro animal. Né. Bem explicado. Tudo legal. Inimigo mortal. Está muito bacana o Ranger. O Barro também ficou muito interessante. Também. Ou seja. Todos eles estão legais. O Mago. O Mago. Ele tem uma coisinha legal. Que ele pode agora. Ler magias com habilidade. E detectar magias com habilidade também. Fora que. Ele tem uma coisa legal agora aqui. Ele pode usar armas pequenas apenas. E armas pequenas se incluir a besta. Se incluir a daga. Se incluir o bordão. Ou seja. O Mago não vai ficar limitado. Só ter um adaga. Um bordão. Ele vai ser útil no combate. Atacando de longe também. Então. Aquele Mago. Que acabava. De primeiro nível. Que soltava. Uma magia. E se escondia. Pronto. Agora vai ser útil também. No combate. Certo. Quando acabarem as magias dele. E as especializações. Que as especializações. Eles vão ter. Uma lista de magia específica. Para as especializações. Certo. Com magias exclusivas. Para elas. Que é interessante. Eu só. Acho assim que. As especializações do Mago. Elas poderiam ter. Uma coisinha. Mais. A mais. Entendeu. Que são magias exclusivas. Mas enfim. Tem outras. Especializações. Por vir no futuro. E vamos lá. Personal. Explicando pontos de vida. Classe de armadura. E tudo. Base de ataque. Aqui. A classe de armadura. Ficou um negócio. Diferente. Por quê? Agora no combate. Quando. Antes você. Para acertar o oponente. Você acertar. O seu personagem ser acertado. Era. O valor. Igual. Superior. A classe de armadura. Não. Agora. É só o valor. Acima da classe de armadura. Certo. Modificou isso. Jogado de proteção. Como eu expliquei antes. Valor base. Da classe. E nível. Mais. Bônus de atributo. Mais outros bônus. Certo. Tem o nível também. Então. Ficou mais desafiador. Você sempre rola agora. Para baixo. Certo. O número alvo. É. Para baixo. A rolagem é para baixo. Sempre. E tem os modificadores também. Aquilo que eu falei. Explica também o idioma. A regra de carga. Que ficou mais interessante. Ah. O negócio que eu não falei. Foi dos níveis. Até nível 10. Por que o nível 10? Nível 10. É o nível. Nível de aventura. Aventureiro. Então. Que você está se metendo. Nas dungeons. Fazendo as paradas. Todos os lados. Como um aventureiro comum. A partir do nível 10. Para cima. Você. Pode entrar. Num modo de jogo. Chamado modo legado. Que ele vai estar disponível. No livro básico 2. No qual. Você. Pode ainda continuar. Como um aventureiro. Mas. Você pode. É. Se tornar mais. Um gestor. Um comandante. Um general. Uma pessoa já mais importante. Dentro da hierarquia. Dos reinos. O que é interessante também. Eu provavelmente não vá para esse lado. Quando for mexer minhas campanhas. Mas depende do grupo. O grupo pode escolher que sim. E a gente se vira. Mas enfim. Isso a gente vai falar depois. Em outro momento. Com. Com. Com mais detalhes. Quando saírem. O livro básico 2. A gente conversa mais a respeito. E aqui. A gente tem um alinhamento. Aquela coisa que eu falei. Que aí explica bem. O que é o alinhamento. E aqui a gente tem já. Umas detalhes finais. Que são regras opcionais. Que ele incrementa mais o personagem. Com aparência. Personalidade. Tudo. Isso aqui é interessante. Isso aí. Veio dos senhores da guerra. Dos suplementos dos senhores da guerra. E que. Ele tem histórico. Tudo. Então você pode. E o fluxo ouvido também. Que você pode incrementar bem mais. O seu personagem. E aqui. Temos. O gnomo. Finalmente aparecemos um gnomo aqui. E agora vai ser também. Uma das raças. Que vai estar no livro básico 2. E. Será que é uma monja aqui? Uma monja? Será? Antônio? Antônio Pop. Temos uma monja no Dragon? É sério? Brincadeira. Brincadeira. Muito bem. Vamos lá. E aqui. A parte de equipamento. Certo? Aqui a gente tem. Mudanças também. O sistema monetário ficou. O jogo ficou mais simples. Uma regra aqui. Para. Mais simples também. Da renda inicial. Os. Os equipamentos também. Estão mais simples. Né? Itens raciais também. Estão mais bem explicada. As armas também tem características. Cada arma tem uma característica interessante também para ela. E temos aqui ó. A lista. Tabela de armas. Ilustração. Essa aqui parece que é uma ilustração parecida com o da edição anterior. Armaduras também. E tudo aqui. Se você pegar. Não tem mais aquele modificador de crítico. Por quê? Agora sempre vai ser os acertos críticos. Vão ser vezes dois. Dando cheio da arma. Se não faz a memória. Dando cheio da arma. Vezes dois. E tem o. A regra opcional das tabelas também. Né? E. Vamos lá. Armaduras também. Mais simples. A carga ficou mais simples. Você pode ver que não tem peso mais. Ela tem a descrição como leve, média, pesada. Que ela. Isso aí vai influenciar na regra de carga. Então vai ficar muito. Muito mais simples. E aqui ó. Os equipamentos. Você vê que tem a descrição breve. E o peso deles. Aqui cada cinco quilos. É que vale a um pontozinho de carga. Então. Esse pontozinho de carga. Ele vai. Tornar bem. Vai influenciar. Bônus. Penalidades de movimentação do personagem também. Ficou mais fácil. O cálculo de carga. Do que simplesmente você sair calculando o peso de tudo. Então. Carga leve. Pesada. Média. Enfim. E aqui. Aqui pronto. Aqui está a regra de carga. Aqui explicando. Aqui como é. Carga máxima. Tal, tal. Tabela de carga. E explicando bem direitinho. Certo. Está bem. Bem melhor. Bem melhor. Aqui. Houve ruídos. Pronto. Toda essa partezinha aqui de aventurando-se. Está tudo. Tudo muito bem explicado. Tudo bem explicado. Aqui. Agora sim. Isso aqui é o que provavelmente vai causar um pouquinho de confusão. Que é na parte de masmorras. O jogo. Ele. Mudou. No seguinte. Sentido. Há uma fase de exploração de masmorras. E o combate. Na exploração de masmorras. A gente tem o turno. A gente tem esse controlezinho aqui. Essa fase de controle de turno. Que tem uma sequência de exploração. Que você vai seguir. E já no combate. Temos a rodada. Como medição. Então. É sempre bom. Deixar em mente. Que turno. É para. Exploração. Rodadas. São para os combates. Então. Isso aí. Ainda vai causar um pouquinho de confusão. Na cabeça da turma. Até. O pessoal se acostumar. Mas. Parte de exploração de masmorras. Está bem interessante. Também. Está bem. Fácil. Para a organização. Mas. Para a gente organizar. Uma exploração de masmorras. Está um passo a passo. Bem tranquilo aqui. Certo. E todas as informações. Aqui. A parte de contratação. De ajudantes. Mercenários. Tudo. Tem fichazinhas aqui. Já. Dos. Quem. O grupo pode contratar. Para ajudar nas aventuras. Os aprendizes. Que é aquela. Questão do funil. Aventura de funil. Você já pode ter. O seu. Estagiário de personagem. Ou personagem futuro. Caso morra. Já está aqui na mão. Certo. Isso aqui foi. E ajuda também. Para grupos pequenos. Que tem poucos jogadores. Então. Grupo que tem só dois. Três jogadores. Tem um aprendiz. Que. Vai lá. E. Faz o papel de um. De um. Um guerreiro. Um clérigo. De um lado. Um mago. Certo. E pode evoluir. Depois. Para ser um. Personagem do grupo. E aqui. Temos o. Combate. As regrinhas de combate. Que as fases. De surpresa. Essas quadrinhas aqui. Vão ajudar muita gente. Muita gente mesmo. Essas quadrinhas aqui. Vão ser. Uma roda. Para a turma. Pegar as regras fácil. E consultar rapidamente. Também. Aqui. A iniciativa. Certo. Iniciativa. Foi um ponto polêmico. No play test. Por que? Eu. Pessoalmente. Eu fui contra essa iniciativa. Eu explico o porquê. A iniciativa agora. Você rola um D20. Adiciona. O valor de. Destreza. Aliás. Você rola um D20. Contra. A sua destreza. Ou sabedoria. Ou o que for o maior. Certo. Se você obtiver um sucesso no teste. Ou seja. Rolar abaixo do seu valor de atributo. Você é bem sucedido. E age antes dos monstros. Se você falhar. Você não passa no teste. Iniciativa. E você age depois dos monstros. Beleza. Legal. Fácil. Fácil. Só que. E o Mesh. Não rola a iniciativa dos monstros. Ou seja. Economizou mais rolagens. Ficou as coisas mais rápidas. Mais fáceis. E tudo mais. Beleza. Só que. O Mesh. Se for um Mesh. Muito sacana. Ou se o grupo tiver. Baixante sorte. Todo mundo conseguir sucesso. Acabou o combate. Se o grupo falhar. Ou o grupo tiver sucesso. Acabou o combate. Porque se o grupo for esperto. Jogadores forem espertos. Estiverem no nível legal. Eles coordenam os ataques deles. De forma organizada. E. Praticamente. Liquidam o combate. Na primeira rodada deles. O Mesh também. Se o Mesh for sacana. For esperto. E tudo mais. É TPK no primeira rodada. Primeiro combate. Acabou. Acabou o jogo. Então assim. Não. Não dá. A oportunidade. Esse. Esse modo de iniciativa. De ter. Eventualmente. Ter jogo mesmo. Dependendo. Dependendo. De determinadas situações. Até mesmo. A questão da aleatoriedade. Dos. Digamos. O grupo. Ou. O Mesh. Tiver muita sorte nos dados. Não tem PK. Não tem. Não tem muito o que fazer. Né. O grupo. Né. Fechou o combate. Não tem aquela. Questão de. De urgência. Por exemplo. Por exemplo. A questão da regra de morte. O. Personagem caiu. Para zero PV ou menos. Ele faz um. Uma jogada de proteção. De constituição. Se ele passar. Ele aguenta mais uma rodada. Agonizando. Se não passar. Morreu. Então aqui. Ah. Basicamente. Se ele cair. E o. O clérigo estiver por perto. Ah. Vai ter grandes dores de cabeça. Vai lá e cura. Né. Não tem muita coisa. Mas não tem mais aquela coisa. Aquela. Expectativa. Ai caramba. O clérigo é o último na rodada. O cara caiu. O cara caiu. Morto. É o primeiro na rodada. E lá vai. Ele está no meio da rodada. O clérigo vai. Esperar chegar a vez do clérigo. Será que o clérigo consegue. Chegar a tempo. Para curar. E tudo. Não tem mais isso. Então assim. Eu achei. A regra de iniciativa. É fácil. É. É válido. É interessante. É interessante. Só que. Ele. Tira muita coisa. Do. Do combate tático. Né. De emoção. Do jogo. Isso aqui. É perfeito. Para quem usa. É. O teatro da mente. Essa regra de iniciativa. Para quem joga. Só usando o teatro da mente. É perfeita. Porque. Elimina combate tático. Você não precisa. Mais de combate. Combate tático. Usando essa regra. Né. Basta. Basta. Seguir. Ou então. Usa aquele. Aquela. Que a gente falou. Nesse videozinho aqui. Aquele. Regra do. Das zonas de combate. Pronto. Isso aqui. Solução perfeita. Mas. Para quem gosta. No combate mais tático. Mais. Mais complexo. Não é legal. Não é legal. Ainda bem que aqui. Na nota de design. Ele fala. A respeito disso. Que você pode usar. Qualquer outra regra. Inclusive. Vai vir outras regras. De iniciativa. Em outros. Ou no. Livro básico 2. Certo. E também. Spoiler. Estou fazendo. Outras regras de iniciativa. Também. Então. Voltadas. Para combate tático. Inclusive. Com algumas. Algumas variações. De resultados. Efeitos. Relacionados a resultados. Essas coisas assim. Então. Eu acho que. É a regra fácil. Simples. Bem legal. Para quem usa. Teatro da mente. Zona de combate. Mas não é legal. Para combate tático. Essa regra de iniciativa. É a minha crítica. Quanto a ela. Mas tudo bem. Tranquilo. Vamos lá. Movimentos. Aqui também. Isso aqui ficou mais detalhado. As ações. Aqui está bem explicadinha. As ações. Todo tipo de ação. Que pode ser feita. No combate. Os diagramas. Muito bacanas. Fim da rodada. Peste de moral. Explicando. A coisa do morte. Os ajustes de ataque. Situações de ajustes. Aqui é legal. E deixa bem claro. Para o mestre. O que ele vai fazer. Em determinadas situações. Certo. Aqui. Situações de ajustes. Fica bem bacana. Para o mestre. Iniciante. E tal. Até para os jogadores também. Saberem. Como é que. O que é que eles vão rolar. E o que modificador vai ser aplicado. Nesse determinados casos. Facilita bastante. Né. Aqui. Aqui a tabela. Também. Bacana. Você vai estar no escudo. Né. Do mestre. Bom. Está aqui. Acertos críticos. Acertos críticos. Explicando. Né. Aqui. Acho que. Eu vou ver se eu falei certinho. Exatamente. Falei certinho. Quase certo. Quando um acerto crítico ocorre. O dano da arma deve ser dobrado. Ou seja. Não vai o dano máximo não. Você rola o dano e multiplica. Então. O 20. O 20. No combate. É um. Sempre acerto. E em demais situações. É sempre uma falha. Isso é bom sempre lembrar. Um. Em combate. É sempre um erro. Sempre uma falha crítica. E em determinadas situações. É sempre um sucesso. Nas demais situações. Beleza. Os danos e outros perigos. A gente entrou com a regra de nocaut. Que é essa regra bem legal também. Golpe de misericórdia. Não está mais no livro básico. Né. É uma regra que. Você vai aplicar. O Dragon tem muito disso. Ele. Deixa muita coisa. Propositalmente. Lacunosa. Para que o grupo. O mestre. O grupo de jogadores. Defina. Como é que vai ser tratado. E a chama das regras. A gente vai. Também tratar disso aí. Né. Quando for o caso. O fogo. Enfim. Ácido. Ácido. Ficou legal. A regra de ácido. E a morte. Como eu falei. É. Caiu. Caiu com. Zero ou menos. Você. Com. Você. Perdeu o ponto de vida. E está com. Pelo menos um. Está ferido. Está consciente. Agindo normalmente. Pode ser curado. Tudo. Belezinha. Caiu com. Zero ou menos um. Você está morrendo. Né. Você tem. Uma rodada. Você faz. Você faz o teste. De. Morte. Para ficar. Agonizando. Se. Passar. Você tem. Uma rodada. Para ser curado. Se não passar. Morreu. É. Isso aí. Tem. Muita coisa não. E. É para ser assim mesmo. Talvez. Talvez. Itens mágicos. Que prolonguem um pouco mais a vida. E vai ter. Com certeza. Vai ter alguma regra opcional. Contra isso. Né. Para amenizar. Magia. Magia. Basicamente. Está bem semelhante. A. Regra anterior. O sistema avanciando ainda. Né. Você tem que memorizar magias. Mago. O magro. O clérigo. Memorizam as magias. Que vão soltar ao longo do dia. O magro. Usa a listazinha. Que tem no grimódio dele. E o clérigo. Todas as magias divinas. Que ele tiver acesso. Certo. E tem uma quantidade limitada de magias. Que ele pode soltar por dia. Basicamente é isso. Né. A regra de conjurando magias. A liste de magias. Magias arcanas. Magias divinas. E tem. Como falei. Tem as magias. Aqui. Que você vê com. Cozinha diferente. São as magias do. Ilusionista. E necromante. Certo. E tem a R. Que é a reversa. Que tem. Que doa dois efeitos. Possíveis. Na mesma magia. Você escolhe um efeito. E memoriza. Esse XX. É a página. Que não tem as efeitos. Cruzados no livro. E você vê aqui. As magias. Estão com o texto. Mais conciso. Um blocozinho aqui. Mais simples. Tudo bem mais simples. Está bem mais legal aqui. Os textos estão bem melhores. Do que. Eram antes. Certo. Não vai causar. Aquela situação. De você ter que banir magias do jogo. Porque o texto. É muito. Truncado. E gera. Interpretações. Diferentes. Então. Está aqui. Bastante magias. As magias. Estão mais poderosas. Também. Uma outra mudança. As magias. Estão mais poderosas. E. Enfim. Vamos lá. Passando. 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 Muitas magias. Este quadro aqui. Mestrando. Que. São dicas. Para os mestres. Para mestrar o dragon. Bem. Interessante. Tem um. Um. Tabela de geração de masmorra. Muitas tabelas. Para você criar masmorra. Tesouros. Também. Aleatórios. As regras de XP. Agora. O XP. Aqui. Deixa eu ver. Ah sim. O XP. Por dado de vida do monstro. A regras de XP. Mudou. Agora. Você. Tem XP. Por derrotar monstros. E por. Tesouros. Que você conseguir coletar. Nas aventuras. Tirando a parte de comércio. Tudo. Do. Downtime. Que não rende XP. Mas. O que foi a aventura. Você conseguiu ouro. Esse ouro. Também rende XP. Além de todas aquelas outras coisas. Boas ideias. Interpretação. Aquela coisa toda. Que importa. Certo. Aqui. A parte de tesouros. Que agora. Tem essas. Indicações. Aqui. Do que cada tesouro. Isso aqui vai refletir. Nas. Nas fichas dos monstros. Aqui. Mais tesouros. 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 Equipamentos. Em tesouros. Objetos de valor. Gemas. Itens mágicos. Itens mágicos. Gerando itens mágicos. Que é só uma. Não a. Uma área. Exaustiva. Só alguns exemplos. De itens mágicos. Como gerar itens mágicos. Poções. E tudo. Uma lista que não é extensiva. E. É. Esse tudo. Itens mágicos gerais. E a parte dos monstros. Aqui explica. As estatísticas dos monstros. Que ficaram mais simples. Bem mais simples. Agora os monstros. Não tem mais. Atributos. Então. Aqui. Vocês vão ver. Aqui temos. Saudade de vida. A CA. O alinhamento. O tesouro dele. E. A XP que ele dá. Jogar de proteção dele. E. O movimento. E a moral. O ataque. Uma breve descrição. Que. Nesse caso aqui. Uma descrição bem sumária. E as habilidades dele. Né. Então. A ficha de monstros. Tá bem mais simples. Né. Ah. Aqui já. Tá uma. Ficha mais. Mais. Próxima. Do que vai ser do bestiário. Na do bestiário. Ele vai tá mais. Mais completinha. Certo. Aqui é só. Pra aquela. Que vem. Nos livros. Né. Nos livros básicos do Dragon. Sempre. Vem ó. Cadê. Deixa eu ver aqui. Por exemplo. Aqui nesse. Nesse aqui. A ficha aqui ó. No final do livro. Pra. Você já usar. Né. É. Direto. Então tá aqui. Ficha. Ficha. Beleza. Tudo certinho. Só pra. E aqui. A ficha de personagem. Do lugar. Beleza pessoal. Ah. Vamos lá pra. Tá cima. Aqui ó. É bonitinho. Pronto. Aqui essas são as capas né. Do. Do que virá. Ah. As capas. Não bonitas. Bem. Isso aqui é um resumo. Um resumo. Um vídeo de uma hora. Acho que foi o vídeo mais longo. Do canal assim. Que não seja live. Que a gente fez. Mais de uma hora. Vai dar o trabalho da bexiga. Pra editar isso aqui. Mas enfim. Eu espero que. Tenha sido interessante. Ah. Essa. Esse comentário. Que a gente fez sobre o jogo. Se você tiver. Tava em dúvida de adquirir. Certo. Adquira. É um jogo muito legal. Ele passou. Seis meses. Em play test. Né. As pessoas jogaram. Bastante. Discutiram muito. Nos grupos. Do Dragon. No. WhatsApp. No Telegram. No Discord. No Facebook. Ah. Teve muita discussão. Né. A turma. Conversou bastante. É. Te deu muita sugestão. Eu e muitas outras pessoas. Ah. Meu grupo de jogo. Né. Testou muita coisa. Ah. Incorporamos coisas do. Do play test. Nas mesas de jogo. Do World Dragon 1. E testamos. Eu. Pessoalmente. Fiz muitas simulações. De. De encontros. E situações. Criou. Muitos personagens. E tudo. Para testar coisas. Ou seja. É um. Um jogo. Que passou por um. Período de validação. Muito. Muito bom. E foi testado. Pela comunidade. Então. Aqui. Reflete muita coisa. Do que. Os jogadores. Do World Dragon. Gostariam. O que tivesse no livro. E. Posso dizer. Que muita coisa. Muita coisa. Fomos. Em muita coisa. Nós fomos atendidos. E. Isso é bom. Isso é bom. E. Daquilo que realmente. Que a comunidade. Quis. E não. Foi legal. E foi. Não foi acatado. E foi explicado. Por que. Então. Eu acho que. Foi um processo. Muito aberto. Assim. Da produção. Desse material. Desse RPG. E. É um livro. Que está bonito. A beta dele. Né. O PDF beta. Está bacana. Não está completo. Né. Falta revisão. Falta algumas artes. Mas. Ele. Está aí. Você já pode usar. Pode jogar. Pode ler. Pode. Testar. Também. E. A gente está. Catando os piolinhos. Ainda. Como está. Como está aqui. Né. A versão. Você pode. Caso você ache. Alguma coisa. Né. Que não. Dúvida. Que seja estranha. Alguma coisa. Que tenha passado. Na. Na primeira revisão. Manda por esse. Formulário. Zinho aqui. E. Explica lá. Vai ser. A versão final. Que vai ser entregue. Para a turma. Que participou. Que vai participar. Do financiamento. Já vai vir. Bem. Limpinha. Bem certinha. Tudo bonitinho. Beleza. Os links. Para tudo. Que eu falei. Aqui. Para o financiamento. Para os vídeos. Que eu citei. Vão estar tudo. Na descrição do vídeo. Se eu me lembrar. E aqui. Essa. Edição aqui. Vai ser longa. Beleza. Eu espero. Que esse vídeo. Tenha sido interessante. Para vocês. Se tiver sido interessante. Clica no joinha. Se inscreve no canal. E nos siga. Nas nossas redes. Sociais. Valeu pessoal. E até mais. E até mais.